Eu e o Mairon estamos em Taquaralto, viemos visitar o nosso parceiro Armazém Paraíba e mostrar que a loja inteira está com ofertas especiais. O gerente Reginaldo ficou louco, viu? Tem itens aqui com até 70% de desconto e mais, parcelando em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. É isso mesmo, Reginaldo? Que loucura é essa de início de ano aqui no Armazém Paraíba? Então, Amanda, é isso mesmo. Você está certa. Parece que o gerente ficou louco, mas ficou louco com a autorização do Armazém Paraíba, né? Todo ano, Amanda, o Armazém Paraíba promove o saldo de balanço no setor de moda. E esse ano ele está realmente extraordinário. É uma promoção imperdível, porque nós temos promoções de produto com desconto, Amanda, de até 70%. Desconto real. Não foi aumentado o preço para conceder desconto. Quem vem na loja do Armazém Paraíba todos os dias e conhece o produto e vê o produto, vai ver que realmente o desconto é real. Reginaldo, e tem calçado, roupa para a mulher, roupa para o homem, para a criança, tem de tudo aqui. Para todas as idades, roupa para a vovó, para o vovô, para o titio, para a titia, para a mamãe, para o papai, para os irmãos, para os sobrinhos, toda a família vai estar contemplada, porque é desconto especial de até 70% de desconto. Eu quero que você me mostre o que tem aqui. Vamos lá? Chegamos aqui no setor de calçados e o Reginaldo vai mostrar um pouquinho para a gente o que tem de oferta. Então, Amanda, como nós já vimos te falado, a promoção é em todos os setores. Por exemplo, Amanda, olha só, uma sandália dessa aqui, uma marca conhecida no mercado das artes, essa sandália custava 179 reais, ela está por apenas 119 reais. Nossa, que descontão, hein? E ainda parcela em 10 vezes sem juros nos cartões. E não para por aí não, tem mais ali, né? Tem opção aqui de salto para a mulherada trabalhar, para passear, tem outros itens aqui também, uma sapatilha. Uma sapatilha dessa aqui da Moleca, também conhecida, bem macia, confortável, de 69 por apenas 34 reais. É muito barato, né? Parcela em 10 vezes sem juros nos cartões. Olha só, Amanda, temos o tênis aqui, olha só, esse tênis que custava 89 reais por apenas 39 reais. E ainda parcela em 10 vezes sem juros nos cartões. O que se compra com 40 reais parcelando em 10 vezes, né, Reginaldo, por um sapato novinho? A facilidade aqui é extraordinária, então é imperdível mesmo. Pode vir no Armazém Paraíba e trazer a família, porque todos irão sair daqui vestindo bem e elegantemente com o preço facilitado do Armazém Paraíba. E não para por aí não. E aqui no setor de cama e banho também tem muita promoção para quem precisa ir repor as suas toalhas, comprar um lençol novo, né, Reginaldo? Com certeza, Amanda. Como nós comentamos, todos os setores da loja têm promoção especial diferenciada. Aqui no setor de cama e banho, nós temos, por exemplo, uma toalha da Santista, um felpo excelente para enxugar, que é algodão, tá? Que essa toalha, ela custava 29 reais, é preço normal de mercado hoje, essa média de preço da Santista. Ela está por apenas 16 reais, Amanda, tá? Então, é um produto de qualidade. Temos também um jogo de cama solteiro da Camesa, que é uma marca conhecida também, tá? Que custava 149 reais e está por apenas 75 reais, Amanda. Então, é o momento de vir para o Armazém Paraíba, comprar toalha nova, comprar lençol novo, ano novo, tudo novo, né, Reginaldo? E para quem tem criança também, mais opções por aqui, vem comigo, Mairon. Estamos aqui no setor infantil, agora também no Armazém Paraíba. Olha só, temos aqui no setor infantil vários produtos em oferta e, por exemplo, nós temos aqui uma bermudinha jeans da Kids & Kids, que é uma marca conhecida, né? A criançada gosta, né, Amanda? Custava 65 reais e está por apenas 29 reais, tá? Então, são várias opções, vários produtos. Temos aqui uma blusa também infantil, que custava 45 reais e está por apenas 24 reais. Tudo isso com a facilidade do Armazém Paraíba e da parcela dos cartões em 10 vezes sem juros. Desconto que não acaba mais. Desconto que não acaba mais. E aqui no setor de vestuário masculino tem opções que estão com os preços surpreendentes, não é isso, Reginaldo? Isso mesmo, Amanda, surpreendente e surpresa mesmo. Olha só, Amanda, essa camisa de malha, fio mercerizado, 100% algodão, que custava 75 reais por apenas 39 reais, Amanda. Não dá pra acreditar. É inacreditável mesmo, mas é real. No Armazém Paraíba, a facilidade do balanço, liquida balanço para o Paraíba é extraordinário. E tem mais, tem calça também com promoção. Olha só. Temos calça. Temos bermuda também. Vamos aqui, bermuda, Amanda, olha. Uma bermuda em jeans, um jeans pré-lavado especial. Essa bermuda custava 129, ela está por apenas 79 reais. E ainda parcela em 10 vezes sem juros nos cartões. Realmente deu a louca no gerentão aqui no Armazém Paraíba. Não perca tempo, corra aqui pra Taquaralto, conversa com o Reginaldo. Não é só essas peças que a gente mostrou. A loja inteira está de promoção. E melhor, parcela tudo em até 10 vezes no cartão sem juros pra você pagar, ó. Esquecer que tem uma dívida e comprar mais, né, Reginaldo? Com certeza compra mais. Se tiver qualquer empecilho, pode vir no Armazém Paraíba que a gente ajeita. E aqui faz até o cartão Paraíba na hora e já sai comprando. E saímos do setor masculino, viemos pra uma área que muito me interessa, viu, Reginaldo? Peças belíssimas e com preço acessível que é o melhor, né? Com certeza. Parece incrível, né, Amanda? Ainda mais parece que a moda tem mais, assim, uma prioridade pelo feminino, né? Que, na verdade, é a maioria, né? Com certeza. 65% da população hoje do país e do mundo é feminino, é mulher, né? O que nós temos aqui pra encantar a mulherada? Olha só, nós começamos aqui, Amanda, nós temos aqui uma bermuda dessa aqui, ó. Um jeans, um jeans pré-lavado, um jeans especial, tá? Essa bermuda, ela custava R$ 109,00, está por apenas R$ 55,00, é uma marca conhecida no mercado, AMP, produto de qualidade, e é da parcela em 10 vezes nos cartões sem juros. E tem cropped também, ciganinha, na moda, confortável pra gente ficar no estilo com promoção. Olha só, essa cropped, Amanda, ela custava R$ 69,00, é um tecido em 100% algodão com viscose, e ela está por apenas R$ 24,00, Amanda, tá? O desconto é assustador. É, é um desconto especial e assustador. Acho que a Amanda vai levar uma dessa. Eu vou escolher as minhas peças por aqui, que eu não sou boba nem nada, vou chorar mais um descontinho pro Reginaldo, e você faça o mesmo, corra aqui pro Armazém Paraíba de Itacoaraus, não só essas peças que a gente mostrou, mas a loja inteira está com descontão, alguns itens com até 70% de desconto, e o melhor, parcelem até 10 vezes no cartão, pra você pagar assim, ó, tranquilo, levar os itens que você quiser, qualquer dúvida, chama o gerentão Reginaldo, que ele tá garantindo, né? Com certeza, pode vir no Armazém Paraíba, que você vai fazer a sua compra com facilidade. Aqui nós facilitamos, porque nós temos o cartão de compra, trabalhamos com todos os cartões, e ainda fazemos o cartão de compra Paraíba, que é um cartão próprio da loja, Amanda. Não precisa comprovar renda, não precisa ter uma profissão definida, basta vir na loja, trazer os documentos pessoais e o comprovante de residência atual, e nós fazemos o cartão, já aprovamos na hora, e o cliente já sai comprando. Feliz da vida. Só dá pra comprar presente pra família inteira, eu vou escolher nas minhas peças aqui, espero você por aqui na Melhor de Palmas, viu? Tchau! Tchau!